É fato porque tá preocupante, até ontem Curitiba já tinha registrado 360 novos casos da dengue e assim, eu fico preocupado, eu tenho criança em casa, tenho minha esposa, minha filha, Maria Olívia, tenho o João, meu filho, e você? O que você pensa? É preocupante quando a gente vê esse tipo de coisa, não é? O número total de casos é muito assustador, já são mais de 1.160 pessoas contaminadas e o bairro mais atingido é o Cajuru, e o balanço geral foi lá, olha só. No grupo de idosos da Associação de Moradores do bairro Cajuru, em Curitiba, a aula de ginástica começa com um recado especial, o cuidado com a dengue. Se vocês tiverem entulho na casa de vocês, liga pro 156 e eles vêm e recolheram os entulhos, sabe? Segundo os últimos números divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, a região é a que concentra o maior número de casos este ano, 242, sendo 153 importados. Na sequência, aparece o Tatuquara, com 170 casos, 65 importados. Ontem ainda apareceu um caso no posto ali de saúde, né, que foi confirmado que está com dengue, então bem pertinho aqui, né? Então a gente fica muito preocupado. A dona brasilina, de 74 anos, não escapou, teve dengue e agora que está se recuperando. Dói o corpo inteiro, dá uma soneira que, Deus me lhe, você não come, você não bebe, você não consegue. Não consegue comer nem dormir. Você fica rejetando na cama, vira pra lá, vira pra cá. Só na última semana, Curitiba registrou 360 novos casos da doença. Este ano, já são 1.168 registros, 845 importados e 323 casos de pessoas que contraíram a doença na cidade. Com bastante água, né, que é o que o mosquito precisa, temperatura e água, isso é o que faz o caldo e o meio onde o mosquito então se prolifera. A secretária ainda destaca que é importante o comprometimento de todos no combate à dengue. Às vezes uma tampa de garrafa é suficiente para produzir ali milhares de mosquitos que podem estar contaminados e contaminar toda uma comunidade. Cada um deve, lembrando então dessa situação, buscar a proteção. Quais seriam essas proteções? Não usar roupas muito curtas, né, mangas e pernas, difícil nesse calor, e usar o repelente. A dona Areny, de 83 anos, fica atenta a todas as recomendações. No quintal, nada de recipientes que podem acumular água. Nada, nada empossado, né. Meus vasos é pouco, mas é um vaso que ele chupa a água, não para ali. E quando para, eu coloco areia. A dona Ivonete não fica sem repelente e por onde passa, ajuda na fiscalização. Cada um tem que se prevenir, né, e cuidar do seu quintal, né. Passando repelente, né, e se a gente vê na rua latinha d'água, garrafa, a gente vira, né, para não ajudar a cuidar, né. Ah, lá em casa, quando a gente está caminhando ali na rua, ali, minha filha vê essas coisas, ela fala, pai, vamos jogar no lixo aqui por causa da dang. Ela fala dang. Está prendendo ainda. Mas é, se você vê, é isso, tipo de coisa, tem que denunciar mesmo, porque não pode. 1-5-6 ao telefone da prefeitura, porque se a gente não cuidar, vou te falar, hein. Ó, os hospitais estão assim de gente.